Marcos 4 e 35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Ao ler aqui essa passagem bíblica Ao ler aqui esse versículo Eu vejo Jesus chamando Os seus discípulos para um outro lugar Para um outro lado E isso, amado, minha amada Me soa como um convite Para uma mudança de posição E é exatamente isso que eu quero falar com você No dia de hoje, através dessa palavra É você mudar de rota Mudar de posição É você atender um chamado do Senhor Eu posso melhorar isso aqui É você sair Da sua zona de conforto Para você se encontrar com algo novo Com algo planejado por Deus É você deixar de viver a vida que você gostaria de viver Que você planejou viver É você deixar de cumprir a sua agenda Que você escreve todos os dias Para cumprir a agenda de Deus Deixar de sonhar os seus sonhos Para sonhar os sonhos do Senhor A Bíblia me conta que Jesus estava aqui pregando E quando foi chegando a tardezinha Ele diz para os seus discípulos Vamos sair daqui Vamos para o outro lado Sair do lugar que nós estamos Sair da zona de conforto Eu busquei na psicologia O que é a zona de conforto E a zona de conforto É aquele lugar Que nós Queremos estar Um lugar seguro Um lugar confortável Um lugar que a gente se sente acomodado A zona de conforto Na psicologia É uma série de ações Pensamentos Ou comportamentos Que uma pessoa está acostumada a ter E que não causam nenhum tipo de medo De ansiedade Ou risco Ou seja Ainda que você não esteja Tão bem e tão feliz Você prefere ficar No mesmo lugar Do que enfrentar o novo Porque o novo traz medo O novo traz uma série de riscos O novo traz ansiedade E para o outro lado Momentaneamente Não parece uma coisa agradável Talvez você me escute e diga assim Ah, mas não está tão confortável assim onde eu estou Mas você insiste em continuar do mesmo jeito Você não quer enfrentar novos desafios Você não quer desbravar novos caminhos Você tem medo de se arriscar De enfrentar os seus medos Eu entendo Que isso não é uma tarefa fácil Só que eu olho na Bíblia Amado, amada Jesus nos convidando o tempo todo A sair da nossa zona de conforto Porque o nosso lugar de conforto Porque o nosso lugar de conforto Não é aqui O nosso lugar de descanso Não é aqui E escute Jesus não te chamou Para descansar Jesus não te chamou Para ficar parado No seu lugar confortável Onde não há riscos Onde não há medo Onde não há enfrentamentos Eu vejo pelo contrário Jesus na sua palavra Aqui convidando os discípulos Para irem para o outro lado Escuta que Deus vai falar com você E você vai entender O que o Espírito Santo Está ministrando nessa manhã O Senhor vai lá e diz Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa do teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E contigo abençoarei Povos e nações E será uma bênção Serás uma bênção Onde tu fores Eu vou multiplicar o teu nome A tua descendência Jesus Abraão no seu lugar De conforto Aí Deus diz assim Sai daí Que eu tenho coisas novas Para fazer na tua vida Mas Deus Sai da minha terra Da minha parentela Do meu lugarzinho Quentinho Fofinho Do meu adredom Ah Senhor Enfrentar algo novo Na tua obra Assumir um novo compromisso Pegar no microfone Ah Senhor Deus Não é uma tarefa fácil Mas eu olho Jesus Nos chamando constantemente Para sair deste lugar Eu olho na Bíblia Sagrada O Senhor convidando os seus Como é que ele fala lá Se alguém quer vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Ou seja Me siga Sai deste lugar Sai deste lugar Onde a tua natureza humana Insiste em permanecer Sai deste lugar Onde a tua preguiça Quer ficar Sai deste lugar Onde está muito confortável Ninguém te persegue Ninguém te critica Porque você está muito amoldado As coisas daqui Aí Jesus diz assim Se você quiser Você fica aí Mas se você quiser me seguir Ou se você quiser me acompanhar Você primeiro precisa dizer Eu não posso mais fazer O que eu quero fazer Eu preciso todos os dias Dizer não Ao que eu quero Se eu tenho um sonho E Deus tem outro Esquece o meu sonho Negue-se a si mesmo Se eu quero pecar Eu não vou pecar Eu não estou falando De perfeição Eu estou falando De um processo De santificação De crescimento espiritual Amém Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Me acompanhe O que Jesus está dizendo Porque o meu jogo é suave O meu fardo é leve Mas vem pra cá E siga-me Ou seja Acompanhe os meus passos Veja Na Bíblia Sagrada O Senhor Nos chamando A sair Do nosso lugar De conforto Vamos pro outro lado Saia dessa estagnação Desse local De frieza espiritual Dessas desculpas Que você tem contado A Deus Ah Deus Eu Eu nasci assim Eu sempre fui assim E eu não mudo Deus está dizendo Vamos pro outro lado Você não pode desistir Você não vai continuar ali Moisés Eita Moisés Dentro de um palácio Vai salvar o meu povo Moisés Senhor E se o povo não acreditar E se faraó Não acreditar Que eu sou um enviado teu Pega o cajado Joga no chão Vai virar uma cobra Bota tua mão dentro da capa Aí quando tirar Vai estar leprosa Depois bota de novo Oh Senhor Se não acreditarem Moisés Sou eu que estou mandando Moisés Ah Senhor Por último né O golpe final de Moisés Pra tentar fugir Senhor Mas eu não sei falar Eu não sei falar Oh meu filho Eu vou dizer a você O que você tem que falar Eu vou colocar as palavras Na tua boca Eu vou te capacitar Mas oh Moisés Eu vou mandar Tenho teu irmão Arão Contigo Arão te ajuda Meu filho Vá-se embora Vai salvar o meu povo Esté Esté dentro do palácio A prima de Mardoqueu Vai lá Arriscar sua vida Pra salvar o povo de Deus É o Senhor dizendo Ei Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Era uma ordem de Jesus E eu não vejo aqui Os discípulos Perguntando Por quê Senhor Por quê Eu preciso me dedicar Ao que o Senhor Manda fazer Senhor Por quê Eu preciso Me dedicar A minha vida espiritual Por quê Eu preciso orar mais Por quê Eu preciso me envolver mais Na tua obra Por quê Eu preciso desenvolver A habilidade em falar Pra pregar o teu evangelho Por quê Eu preciso dar mais Testemunho de crente Por quê Porque Senhor Eu preciso obedecer Prontamente A tua palavra Por quê Não Os discípulos Simplesmente Foram pro outro lado Não perguntaram O propósito Não sabiam O que tinha lá E tem momentos Amados Amada do Senhor Você que me escuta Que Deus Ele diz Levanta Meu filho Deixa o que você Tá fazendo aí Abandona Essa amizade ruim Abandona Esse hábito Pecaminoso Abandona Isso aí Que tá te corrompendo Que tá te fazendo mal Abandona Essa perda De tempo Esse tempo Todo Esse hábito Que você tem De perder tempo Com coisa fútil Com coisa inútil Com coisa que não acrescenta Com coisa que te destrói Por dentro Deus Ele diz assim Sai daí Vai pro outro lado Deixa de fazer O que você está Acostumado a fazer E vive uma nova vida Faz o que eu te digo E olha É melhor obedecer Ainda que o nosso desejo Seja outro Ainda que o nosso desejo Seja outro É melhor obedecer Porque Deus Ele sempre tem um plano Ou um propósito Quando Ele Nos ordena Algo a fazer Você viu Você viu aqui Eu mostrei Exemplos De homens e mulheres Da Bíblia Em que Deus Disse assim Sai Sai dessa estagnação Do lugar que você tá Porque Você vai enfrentar Um monte de dificuldade Mas eu quero fazer Algo grande Na tua vida Deus está falando Com você Nessa manhã E Ele está dizendo Se levanta Vai pro outro lado Porque eu quero fazer Coisa grande Na sua vida Eu quero te usar Agora você precisa Se levantar E decidir Ir E esse convite De Deus Você tem ouvido No seu coração Nos últimos dias Hoje o Senhor Só reforça Com a sua palavra É um convite Pra você Se comprometer Mais com Deus É um convite Pra você Deixar essa atividade Que rouba O teu tempo Quem sabe Hoje você Está aí Viciado Nas telas Seja da televisão Seja do celular Viciado Em atividades Que consomem O teu tempo Tempo Que você poderia Utilizar Em coisas Bem melhores Para crescer Espiritualmente Para se tornar Uma pessoa melhor Tempo na obra Do Senhor Na igreja Tempo Consumindo Conteúdo E eu não sou Contra as telas Eu estou aqui Diante de uma tela Mas tempo Consumindo Conteúdo Acrescentador Agregador Conteúdo Para o seu Crescimento Aí o Senhor Diz assim Vamos para o outro lado Vamos sair De sair O Senhor Está te fazendo Um convite Para abandonar Essa relação Que está afetando Sua vida espiritual Eu vou repetir Isso aqui O Senhor Hoje está te chamando Para o outro lado Para abandonar Amado Amado Essa relação Que está afetando A sua vida espiritual Presta atenção Olha ao teu redor Existe um ditado popular Que fala Diga-me com quem andas E eu te direi quem és E eu gostaria muito Que você nesse momento Fizesse uma análise Das suas companhias E eu não estou falando Sobre deixar de amar E de ajudar ninguém Mas eu estou falando Sobre deixar de caminhar Com essas pessoas Eu estou falando Sobre deixar de sentar A mesa Com essas pessoas Diariamente Constantemente Porque essas pessoas Esse tipo de amizade Te faz mal Pessoas tóxicas Pessoas que te mancham Que te sujam Pessoas que roubam A tua fé Tenha muito cuidado Faça essa análise E diga Senhor Eu vou melhorar Senhor Eu quero melhorar Quem sabe Você também Estou falando De relação Que está afetando Sua vida espiritual Me E trato agora Em relação As amizades Mas Quantos Que me ouvem Também aqui Que ouvem Essa palavra Neste momento E que vivem Em um relacionamento Extraconjugal E que vivem No popular Traindo As suas esposas Seus maridos Manchando A sua família Rompendo Os laços De união Quebrando A promessa Que fizeram A Deus E aos homens E aos homens Diante do altar Abandone Esta relação Que está Te afetando Que está Te ferindo Que está Te machucando Que está Machucando A tua família Por completo E principalmente O teu relacionamento Com Deus O Senhor Está dizendo A você Meu filho Vamos Para o outro lado Porque tem propósito Do outro lado É um convite Para você Mudar de atitude É um convite Para o cumprimento De algo maior Lá na frente Escute O convite Do Senhor Nessa manhã Convite Para uma maior Consagração Convite Para uma Dedicação A causa Ao reino Do Senhor Maior Do que a que você Tem hoje Ou seja Melhorar Na sua vida espiritual Ter mais compromisso Com Deus E esse compromisso Se estende No jejum Na oração Na vida No altar E no Nos dízimos E nas ofertas Você entregar O que é de Deus Você devolver O que é de Deus Muita gente Que me ouve aqui E que ainda Resiste Que se esforça Para cumprir a palavra Mas quando fala De dinheiro Quando fala Do bolso Eu não estou falando Para você ofertar Na novas de paz Não, não preciso Ofertar na novas de paz Se você se machucou Pelo que eu estou falando Agora Oferte na sua igreja Mas eu estou falando Aqui De entregar O que é de Deus E essa palavra Dói a muitos Dói em muitos Conheço pessoas Que pregam o evangelho Que não são dizimistas E só vive emperrado É a geladeira Que quebra É o carro Que vive parando No meio da rua Não tem gasolina Para andar O sapato Só vive Véio Rachado Quebrado Meu Deus do céu Que miséria Tem um salário Razoável Mas não consegue Se organizar Na vida Não tem roupa Para vestir Deus está dizendo Assim Vamos para o outro lado Vamos viver Uma nova vida Vamos confiar No que a palavra Diz O Senhor Chama os discípulos E diz É propósito Do outro lado Jesus não precisou Diz Olha Meus discípulos Deixa eu explicar Ei Deus não deve Satisfação a você Deus não deve Satisfação a mim O que ele quer É que eu simplesmente Acompanhe os seus passos E olha O que eu aprendo aqui É que quando eu obedeço Segura aí um pouquinho Segura aí que Deus está falando Ao meu coração E ao seu Primeira lição Que eu tiro aqui Quando se trata De ir para o outro lado De sair da estagnação De sair da zona De conforto De não continuar De não querer Continuar sendo o mesmo Porque não querer Já é o primeiro passo Decidir Você ouviu aí E você está dizendo Ok Jesus Eu vou para o outro lado Eu não quero mais ser o mesmo Eu vou Eu vou fazer umas mudanças Na minha vida A partir de hoje Eu vou tentar me livrar De algumas amizades Eu vou Eu vou diminuir As idas e vindas Para a casa dele Para a casa dela Eu vou tentar Não passar tanto tempo Assim conversando Porque isso me estraga Porque isso me machuca Porque isso afeta A minha vida espiritual Sim senhor Eu tenho gasto muito tempo No celular Conversando potoca Jogando joguinho Vendo rede social Vou diminuir isso aqui Vou tentar Buscar mais a tua presença Ok Quem sabe você tem posto Isso aí no seu coração Nesses últimos dias Isso se trata de obediência Obediência A palavra de Deus Mas olha A obediência Ela não priva você De enfrentar as tempestades Não é porque você decidiu Obedecer Que você não vai passar Por tempestade Não Porque tem muita gente Que está me ouvindo agora E diz Ah mas eu faço A vontade de Deus Ah mas eu vou O culto aos domingos Nas quarta-feiras Eu estou na instrução Quarta-feira Lá no tempo central É dia de instrução Na minha cabeça Só vem quarta-feira É instrução de painho É o culto e doutrina Do pastor Francisco X Eu estou na doutrina Eu estou na escola dominical Estou no ciclo de oração Estou no domingo Eu participo de células Ou de grupos É familiares Eu Senhor Sou um exemplo Na tua casa Mas Deus São muitas tempestades Quem sabe Esse é o sentimento Do teu coração Enfrenta as tempestades Mesmo sendo obediente E quem sabe Você se pergunta Deus Como é que eu Tenho buscado Fazer a tua vontade E parece que nada Dá certo Deus está dizendo assim Olha Continue sendo obediente Porque eu estou Contigo na tempestade Não é porque você Obedeceu Que não vai ter tempestade Não E é isso que eu Vejo aqui Na palavra de Deus E foi isso Que os discípulos Vivenciaram Eles não perguntaram A Jesus Sobre o destino Sobre o horário Sobre o cansaço Eles não ficaram Dando desculpa Eles obedeceram Mas mesmo sendo Obedientes a Jesus Mesmo fazendo a vontade De Deus Mesmo não questionando E nada Chegou a tempestade Chegou a tempestade Mas olha Jesus está no barco Então fica tranquilo Fica tranquilo Deus está dizendo a você Eu estou no teu barco Filha Esqueceu Foi Aprenda a descansar No meio da tempestade Você está sendo obediente Está se esforçando E eu gosto E eu gosto sempre De lembrar Amado Amada Eu não estou falando De perfeição Acho que toda vez Que eu estou pregando Eu tenho que lembrar isso Porque as vezes Algumas pessoas Eu mesmo penso Quando eu prego A palavra de Deus Eu fico Meu Deus Eu preciso alcançar Temos uma lista imensa De pecados Mas o importante É que eu preciso Aprender A ser melhor Do que ontem E pior do que amanhã Porque amanhã Eu quero ser melhor Do que hoje E uma das coisas Que a Bíblia me ensina Aqui É sobre a obediência Que a obediência Não vai me privar Das tempestades E que eu preciso Descansar no meio Das tempestades Na consciência Tranquila De que eu Fiz A vontade de Deus Ou que eu estou Lutando Para cada dia mais Cumprir O propósito Essa passagem É bastante conhecida E quem sabe Você está enfrentando Essa tempestade agora A água entrando Dentro do barco Todo mundo olhando Para Jesus Dizendo Oxe Como é que o homem Dorme num negócio desse Como é que Jesus Está dormindo Ele mandou a gente Ir para o outro lado Não disse o que tinha Ainda foi dormir Quem sabe Eu e você lá Dizia exatamente isso Rapaz Como é que Jesus Disse bora Portuado E foi-se bora dormir Não disse nem onde Era que a gente Ia chegar Não disse o que Ia ter lá Não é a sensação Nessa Quando o Senhor Nos chama Nos dá uma missão E tem hora Que a gente se sente Meio perdido Dizendo assim Jesus Me fala alguma coisa Senhor Me dá pelo menos Um norte Que eu estou doida Aqui perdido Jesus Eu preciso saber Por onde ir Aleluia Essa palavra é para você Que se encontra perdido Descansa no Senhor Porque na hora certa Ele vai agir a teu favor Ainda que você Nas suas falhas Tenha medo Da tempestade Algumas vezes Sim O medo é normal Na vida de todo ser humano E ser corajoso Não é não ter medo Ser corajoso É enfrentar os medos Confiando no nosso Deus Aleluia 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 Jesus dormindo Amado Amada Não adianta Se desesperar Não adianta Se desesperar Ei A tempestade Vai passar Jesus Ele vai se levantar E é o teu favor Fica tranquilo O teu barco Não vai naufragar E olha Se Jesus disse Que vai para o outro lado Ele vai com você Para o outro lado Jesus nunca vai dizer A você Vamos para o outro lado E você vai morrer No meio do caminho Não Oh aleluia Oh louvado Seja o nome do Senhor Eu não vejo De Gênesis A Apocalipse O Senhor Colocando o propósito Na vida de alguém E deixando este alguém Morrer no meio do caminho E deixando o barco De alguém naufragar No meio do caminho Filho Filha Você tem promessa Você vai chegar Do outro lado Você vai chegar Independente de qualquer coisa Pode ter tempestade Pode ter terremoto Pode ter barremoto Pode chover Canivete E você vai chegar Você vai chegar A gente vê ali Jesus acalmando A tempestade Dizendo homens De pequena fé Vocês duvidaram Por quê Aquela palavra Conhecida Mas o que havia Do outro lado Havia Um propósito E eu já finalizo Aqui pra gente orar Passamos um pouquinho Do horário Segura aí Pra você orar comigo Mais dois minutos Eu termino A Bíblia me conta Sobre o endemoniado Gadareno Jesus convida Os discípulos Pra o propósito Vamos Acalma a tempestade No meio do caminho Quando chega lá Em Gadara Havia um homem Endemoniado Um espírito imundo Que o possuía E a história É mais ou menos O seguinte Esse homem Ele Já estava afastado Da sua família Há muito tempo Porque Ele estava Possesso Por uma legião De demônios Ele Cheirava mal Ele andava Pelado Nuro mesmo Ele gritava Pelos sepulcros De dia e de noite Ele se cortava Ele estava Completamente Fora de controle Fora de si Atado com cadeias E grilhões Ele andava Gritando Se ferindo Com pedras A Bíblia me conta A história Desse homem E o porquê Jesus foi Pro outro lado E aí Jesus liberta O Gadareno Você sabe Aquele homem Depois que ele foi Liberto A Bíblia me conta Que a cara dele Ficou diferente O semblante dele Já não era o mesmo Ele agora Toma ali Um perfeito Juízo O rosto dele Começa Quem sabe A brilhar Ele Se veste Ele se assenta Se acalma Eu não sei Se você já teve A oportunidade De ver Uma pessoa Endemoniada E No momento Em que aqueles Demônios são expulsos Eu já vi Diversas vezes E realmente O semblante muda O semblante muda E eu imagino Como não mudou Ali O semblante Daquele homem Quando o Senhor Expulsou os demônios Da vida dele Aqueles demônios Foram correndo Para a manada De pocos Os pocos Se jogaram Do precipício Pois bem Esse foi o propósito Jesus queria ver Aquele homem livre Jesus queria ver Aquele homem Transformado E mais do que isso Jesus queria mostrar Aos seus discípulos O que ele pode fazer Com aqueles Que lhe obedecem Que passam Para o outro lado Deus está falando assim Eu quero que você Se levante Passe para o outro lado Saia do natural E viva o sobrenatural Para que através De você Endemoniados Gadarenos Sejam libertos Para que através De você Pessoas Possam testemunhar Transformação De vida Ei E não pense que Quando Deus fala assim Ele está falando Só para os pregadores De multidões Não Ele está falando Para você Que será um instrumento De transformação Mulher Dentro da sua casa Para você Que o seu marido Vai olhar para você E vai dizer assim Como este evangelho Mudou a vida Da minha esposa Eu também Quero participar Desse negócio E viver uma vida Diferente Você está entendendo Você está entendendo Que quando você Passa do outro lado Quando você Sai da amargura Quando você Sai da auto Comiseração Quando você Sai da vitimização Quando você Sai do seu lugar De conforto Quando você Sai da friaz espiritual Quando você Se levanta E diz Eu quero cumprir O propósito Você muda E quando você Muda Você se torna Um excelente Representante do evangelho Ao ponto das pessoas Olharem para você E você nem Precisa falar Porque o seu Testemunho Fala muito Maior Mais alto Grita por você Aleluia 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 Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Jesus É você ser um espelho Para os seus filhos Quando o Senhor Transforma Quando ele Cumpre o propósito Há quantas pessoas Dizem assim Eu criei os meus filhos Na igreja Não Você levava os seus filhos Para a igreja E eu não quero dizer Que o filho Que se desviou Que levou Para o caminho Das drogas Das drogas Perdão Que se encaminhou Pelo mundo das drogas Foi culpa sua Jamais Jamais Colocaria esse fato Sobre você Mas muitas pessoas Estão vivendo Esse engano De achar Que porque Levam os filhos Para a igreja Os filhos Estão sendo Discipulados Eu vou deixar De levar O meu filho Para a igreja De jeito nenhum Também Não é isso Que eu estou falando Leve seu filho Para a igreja Mas mais do que isso Viva o evangelho Que é pregado Na igreja Dentro da sua casa Ame Perdoe Respeite Cuide E você vai ver Você crescendo Crescendo e crescendo Nesse mundo Onde a imoralidade Tem tomado Mulher valente Diga assim Eu sou essa mulher Valente Dentro da minha casa Eu sou essa mulher Valente Dentro da minha casa Se não tiver Um homem de Deus Valente Dentro dessa casa Ah meu Deus Para blindar Blindar Da imoralidade sexual Blindar Seus filhos Da ideologia Blindar O seu casamento Do divócio Da separação Da Da desgraça Desse mundo Aleluia Aleluia Os meios de comunicação Estão aí Estão aí Sendo usados Para destruir Para bombardear Nossa casa Para destruir A mentalidade Dos nossos filhos Para desfazer Tudo que a gente faz Para corromper Para estragar Para dizer não Quando a gente diz sim Para dizer sim Quando a gente diz não Para desfazer O que a gente O que a gente fala Os youtubers Está aí falando bobagem Para o teu menino O dia todinho Você pega cinco minutos Vai falar da palavra de Deus E ele passa três horas Na frente de uma televisão Ouvindo o youtuber X Falando sobre ideologia De gênero Falando sobre um monte De porcaria Aí Jesus está dizendo Vamos passar para o outro lado Vamos mudar essa mentalidade Tem um propósito E o propósito É grande O propósito da libertação É de salvação Da tua casa E eu quero te usar Vai enfrentar a tempestade Vai Vai ter medo Algumas vezes Vai Mas eu te garanto Que eu estarei contigo Diz o senhor Eu não vou abandonar Você nesse barco Eu vou acalmar A tempestade Eu vou acalmar Eu vou acalmar